Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora! As notícias da política. Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora. Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você bem informado. Carlos Francisco Paniagua é o entrevistado dessa semana. O senhor Carlos vive aqui na cidade há 45 anos. E foi um dos fundadores da Rádio Clube. Não é isso, senhor Carlos? Exatamente isso. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa sua história, do envolvimento com a rádio, da sua vinda aqui pra Rondonópolis. É. Eu trabalhava na Rádio Cultura em Campo Grande na época que abriram uma emissora aqui, que foi a Rádio Branife, né? E foram me buscar lá pra vir funcionar essa rádio aqui. E fiquei dois anos trabalhando nessa rádio aí, tomando conta da rádio, junto com o senhor Olmindo Pires de Amorim e o Antônio Rosa. E depois desses dois anos eu saí e junto com o Antônio Ribeiro Torres, meu grande companheiro, a gente montou a Rádio Clube. E ficamos trabalhando na Rádio Clube. Logo nós partimos pra outra emissora que era tropical, né? Que é a Rádio FM 105, que hoje está na mão do Antônio Ribeiro Torres. O senhor é natural de onde? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. É. Seu Carlos, e depois que o senhor iniciou todo esse trabalho, o que mais que o senhor fez? Aí eu e o Antônio Ribeiro, nós partimos a fazer loteamentos dentro da cidade. Tem vários bairros aí que nós abrimos, que hoje é bairro formado, que muitas ruas que a gente abriu, que vai ficar para marcar para o resto da vida, né? E nós estamos... Aí eu saí do ramo de imobiliário também e me aposentei e vim trabalhar com o Milton Mutum. Está com 12 anos que estou com o Milton Mutum aqui na Câmara Municipal. O senhor me contou também que fez parte da fundação de alguns clubes aqui da cidade. Então, mas participei do LAIS durante 15 anos, na loja das Maçônicas, e ajudamos a construir casa do menor, lar dos idosos, hospital ali do Valde Itácio. Tudo teve que participar o nosso nessas construções, desses empreendimentos aí. Também a gente ajudou a construir a PAI, né? Que é o casal da... As pessoas, o problema mental, né? E... A gente ajudou a construir também aqui, ali a... Onde ensino aqui, em cima aqui do Melvin Jones aqui. Esqueci o... Me passou pela cabeça lá, entendeu? Mas a gente ajudou a construir algumas coisas aí na cidade. E satisfaz muita gente esse negócio, né? O que o senhor lembra da cidade naquela época? Não, a cidade... Era uma cidadinha pequena, entendeu? Não tinha asfalto na cidade. Uma poeira danada. Era as casinhas... A maior parte casa de adobro. A cidade era... Ela estava começando, né? Estava começando nessa época. O senhor chegou a ser radialista? Fazer programa na rádio? Fiz. Fiz. Apresentar um programa de criança, no sábado. Entendeu? Eu tive um tempo fazendo... Até hoje tem muitos que me chamam de tio aí por causa disso. Porque eu trabalhava com as crianças, né? Fazia programa com as crianças. Foi o senhor também que convidou o J. Barreto, né? Para... O J. Barreto começou a trabalhar comigo. O próprio Antônio Ribeiro começou a trabalhar comigo na rádio. Entendeu? Vários locutores que vêm hoje aqui foi... Começaram comigo. Muitos começaram comigo. Bem, logo veio o Clóvis, um grande companheiro, um grande amigo. Para mim foi um dos melhores radialistas que já passou por aqui. O Clóvis Roberto. Esse chegou a conhecer o Clóvis Roberto. Grande pessoa. E... Tá aí hoje. Tá o Roreste Miraga, da turma aí que... A gente se orgulha muito desse povo. E o senhor abandonou o rádio por quê? Não, eu vendi a rádio e também saí fora, não quis mais mexer com rádio. Fiquei 45 anos mexendo com rádio. Então eu parei. Aí eu aposentei, né? E parei com rádio. E vim mexer só com imobiliária mesmo. Depois eu vim trabalhar comigo. O senhor Carlos, o que que falta hoje, na sua opinião, assim, para o rádio? Ou para as pessoas que estão aí vindo com a ideia? O que o senhor acha que falta? Eu acho que precisa de... A rádio... O rádio é o seguinte. Tem que se modificar a programação seguida. Você permanecer num tipo de programa, o tempo todo, tira um pouco a audiência do rádio. As pessoas cansam daquele tipo de programa. Então tem que mudar. Eu vejo que precisa de mudar. Muita coisa. Entendeu? Eu sou o Carlos. E depois de passados, assim, 45 anos que o senhor vive aqui, o senhor gosta de ver no que Rondonópolis se transformou? Não. Eu adoro aqui, né? Eu gosto. E graças a Deus a gente tem uma amizade muito grande aqui dentro. Entendeu? Tem um conhecimento muito grande. Em todo lugar que a gente chega a gente é bem recebido. Graças a Deus. Então, eu não penso em sair daqui. Porque aqui... Eu gosto muito daqui. Aqui o senhor constitui família? Ah, sim. Minha família está toda aqui. Tem os meus filhos, que é o João Carlos, que é o mais velho. Tem o Ademir, a Valdirene. Tem uma menina que eu crio. É a mesma coisa de filha. É a mesma coisa que a Cristiane. Entendeu? E tem uma netinha. Nove anos. Que é uma maravilha. O senhor Carlos, o senhor abandonou a rádio, mas está aí firme e forte ainda agora no ramo da política, né? Política. A gente sempre mexeu com a política. Porque antes de eu vir pra cá, eu já acompanhava a política. Teve o senador Filinto Milho, que era uma pessoa muito amiga do meu pai. Que a gente sempre convivia junto com a dona Consuelo, que era a esposa dele. E de lá eu vim pra cá. E a gente no rádio, você sabe que a gente é perseguido por político também, né? E que a gente está até hoje. E o senhor pensa em se aposentar, deixar tudo de lado e só ficar em casa ou não? Não, aposentado eu já estou. Eu não aguento ficar parado dentro de casa. Entendeu? Se você fica parado dentro de casa, você envelhece mais rápido. Então você tem que estar sempre movimentando e em contato com as pessoas, né? Ô, seu Carlos, obrigada pela entrevista. Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado.